Está em busca de cartas Pokémon e não sabe aonde comprar? Então venha conhecer o Chucky TCG, a melhor loja TCG do Brasil. Lá você encontra desde as cartas mais antigas e raras até as mais atuais. Seja você colecionador ou jogador. E ah, tem novidade! Agora o Chucky também possui loja física e está realizando torneios de Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! Então venha conhecer! Todas as informações você confere no link na descrição do vídeo. Pensou TCG? Então é Chucky TCG, a melhor loja pra você! Saudações amigos! Camaleão aqui! E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago mais notícias e novidades do mundo Pokémon pra vocês. Bom, faz um tempinho que eu não trago quadro, principalmente pela escassez de notícias. Mas vamos lá! Vou deixar vocês informados de tudo o que está rolando no mundo Pokémon. Bom, hoje não temos muito o que falar sobre os jogos, já que não temos novidades sobre os jogos nessa região. Porém, já estou pensando em introduzir no quadro informações sobre o Pokémon Shuffle, que já é um pedido de alguns seguidores do canal há algum tempo. Então peço a paciência de vocês, vou tentar ver a melhor forma de introduzir as novidades sobre o Pokémon Shuffle aqui no Plantão Rotom. Beleza? Bom, vamos lá então para as notícias de hoje. Começando pelo anime e também o filme de Pokémon. É isso aí, temos novidades bem interessantes. Saca só! A primeira é que Gladion finalmente foi revelado, inclusive os Pokémon que ele possui. É isso aí, ele já está pra aparecer no anime. Algumas scans foram reveladas e revela que o personagem vai chegar no anime no dia 18 de maio. Gladion possui dois Pokémon, Umbreon e Lycanroc Midnight. E aí vem a pergunta, cadê o Taipinu? Pois é, nas scans a localização do Taipinu não foi revelada. Mas é possível que assim como Cosmog, que não está com a Lili ainda, possa acabar aparecendo no futuro. Ou seja, no futuro é possível que tanto Cosmog quanto Taipinu acabem aparecendo e se tornando os parceiros de Lili e Gladion. Apesar de tudo, gostei das escolhas de Pokémon para o personagem, ilustrando bem a sua personalidade. Agora vem a questão, será que o Rockruff do Ash vai evoluir para o Lycanroc Midday? Eu acredito que sim, mas você pode deixar a sua opinião na enquete aí na tela. Já sobre o filme também temos uma scan. E semana passada já havia sido revelada a presença do Charizard no filme. E aparentemente o Ash vai contar com ele em seu time. A scan revela dados sobre os personagens. Mas nada tão revelador para falar a verdade. Literalmente, fala tudo o que está nítido na imagem. Mas uma das informações mais interessantes é sobre o Soji, o novo acompanhante do Ash, que possui um Lucario. O sonho desse personagem é se tornar um Professor Pokémon. Bem legal, né? Bom, saindo do filme e do anime, vamos passar agora para o Internacional que rolou no final de semana lá em São Paulo. No final de semana, São Paulo curtiu um grande evento de Pokémon. Um Campeonato Internacional de Pokémon da América Latina de TCG e VGC. O evento trouxe jogadores de todo o globo e tivemos diversas batalhas no formato TCG e VGC. O mais interessante é que é possível que ano que vem o Brasil seja novamente a sede do Campeonato Internacional. E é de extrema importância que mais pessoas se interessem pelo formato TCG e VGC. Para que assim possamos acolher Pokémon de braços abertos nesse tipo de evento. Se você não conferiu as batalhas, vou deixar o canal da Copag na descrição do vídeo. E você vai poder conferir tudo o que rolou durante o final de semana até as finais. E acredite em mim, as finais foram incríveis. Então não se esqueça de se inscrever no canal da Copag e conferir tudo o que rolou no evento e também o que está por vir. Ainda falando no Brasil, bom, sabemos que a saga Red, Blue e Green dos mangás já foram lançadas por aqui. Mas ontem a Panini já revelou a capa da edição Yellow. O lançamento vai ocorrer no dia 10 de maio com lançamentos bimestrais, totalizando 4 volumes. Então se prepare para mais aventuras no mundo Pokémon. Para finalizar, trago novidades sobre uma coleção de itens que vai chegar nas lojas japonesas em julho. Em comemoração aos 20 anos do anime, uma das maiores lojas online do Japão, chamada Hakuten, irá comercializar Pokémon dentro de globos de neve. Esses Pokémon serão o Pikachu, Bubasaur, Squirtle, Charmander e também o Eevee, Flareon e Jolten. Além, é claro, do Vaporeon, que eu não posso me esquecer. Esses globos devem custar cerca de R$ 80 a R$ 100, sem contar as taxas e o frete. O mais interessante é que a loja envia os itens para todo o mundo. Então fique ligado no canal, que quando os itens saírem, eu vou anunciar aqui novamente. E aí, gostou deles? Qual você mais gostou? Confesso que se eu tivesse que escolher, seria muito difícil, eu queria todos. Mas eu gostei muito do Bubasaur e também o do Vaporeon. Foi um dos que eu mais gostei. E do Pikachu também, porque a base que ele tá é bem interessante, bem nostálgica, lembra bastante o anime. Enfim, diga aí nos comentários. Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço pra vocês. E como eu disse, continuamos com poucas novidades, mas logo logo eu volto com muito mais pra vocês. Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho